Música Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos, um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes, com um delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado, tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional, telefone 3363-6971. Momento Arquitetura e Construção. Já pensou em construir ou reformar sua casa? A melhor opção é sempre escolher um profissional capacitado. Desfrute de sua casa, confortável e com planejamento. Esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura. Projetos arquitetônicos, de interiores, urbanismo, paisagismo e complementares, maquete eletrônica e conta com assessoria, gerenciamento de projetos e obras. Esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura. Clínica Odontológica Vitale, uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes. Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos. Doutora Luzilei Pimentel, clínica geral, harmonização facial e especialista em canal. Doutor Messias Carvalho, especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor. E doutora Larissa Moraes, clínica geral e especialista em aparelho ortodôntico. Agende seu horário para limpeza, clareamento, restauração, endodontia e demais procedimentos. A Clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como botox, preenchimento, lipo de papada e muito mais. Clínica Odontológica Vitale, atende na rua Paraguaçu, no bairro Moarama, ao lado da Amanda Brigadeiro. Telefone 3363-1697. Clínica Odontológica Vitale, renovando seu sorriso. Sustentabilidade é cuidar do meio ambiente para as próximas gerações. Mas também é estimular o empreendedorismo, a inovação. É nisso que o Banco da Amazônia acredita. E é isso que o Banco da Amazônia faz. Conte com um serviço que ofereça o máximo em qualidade no lazer ou no trabalho. Internet com até 500 mega. E planos a partir de R$ 99,90. Você ainda leva o Wi-Fi Premium com instalação grátis. Grude no sofá e assista as suas séries favoritas sem interrupções. Acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo. Ou ligue 633-363-2227. Ou 984-22-382. Infotel Fibra. Muito mais internet para você. Acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo. Acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo. É um dia de muita reflexão. Dia em que Jesus Cristo foi crucificado para salvar a todos nós. E para isso nós vamos falar daqui a pouquinho com o Padre Alex Guimarães. Que vai trazer para nós informações sobre o dia de hoje. Que é comemorado, celebrado. Acho que seria a palavra mais certa. Celebrado pelos fiéis. Como um dia em que Jesus Cristo realmente provou a todos o seu grande amor pela humanidade. Padre Alex Guimarães, que é da paróquia Santos Reis, vai estar conosco aqui daqui a pouquinho, através de um aplicativo, né? Para falar sobre o dia de hoje. Vamos ver também que o Tocantins, no mês de março, atingiu aí o triste número de 470 óbitos pela Covid-19. Um número grande que preocupa demais aí a todas as autoridades sanitárias e, claro, a toda a população tocantinense. E também, semana que vem, começa o pagamento do auxílio emergencial, que vai de R$ 150 a R$ 375. E vamos ver também a palavra do deputado Júnior Gel, que destaca aí que há mais de ano vem cobrando a instalação de UTIs em Porto Nacional e em outras cidades do Tocantins. E vamos ver também que motoristas de táxi lotação em Araguaína se envolveram em uma briga por conta de passageiros. E um deles acabou sendo preso após tentar atropelar o colega de profissão. E, claro, hoje é dia de sorteio de brindes, né? A gente falou isso durante toda a semana e vocês vão ver aqui, nesta edição, o sorteio de brindes. Temos para você aí um fone de ouvido bacana, sem fio, com Bluetooth, um patrocínio da Eletropaulo e também um delicioso ovo da Páscoa, que é uma delícia aí da Duda Gourmet. Delícias da Duda Gourmet que você encontra pela internet aí no seu Instagram, ok? Bom, então tudo isso você vai ver hoje, mas já vamos começar direto agora com a entrevista, com a participação especial do Padre Alex Guimarães, da Paróquia Santos Reis, que vai falar para nós sobre este feriado tão importante para os católicos, que é o dia de hoje, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E é claro que o Padre vai trazer para nós aí importantes informações sobre esta data. Já está comigo aí, Padre? Ei, Padre! Sim, sim. Vamos lá. Isso, agora sim, inclusive, com áudio e imagem. Obrigado, Padre, por mais uma vez participar aqui do TV Notícias, nós que já tivemos aqui a sua boa companhia e outras oportunidades. Agora vamos falar então aí mais uma vez sobre esse dia de hoje, Sexta-feira Santa, dia em que os católicos estão aí fazendo todo o seu papel de fiel a Cristo, e hoje, claro, o senhor tem muitas informações para nos trazer. Muito obrigado por participar conosco aqui. Olá, Moacir, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham através da TVN Nacional. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para que a gente possa crescer mais, tanto espiritualmente como também humanamente. Padre, vamos começar aquela explicação básica do que vem a ser celebrado hoje, dia de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, o que realmente a Igreja Católica traduz no dia de hoje deste feriado? Então, Moacir, primeiro que hoje é um dia muito importante, não somente para nós católicos. Deveria ser também muito importante para os cristãos protestantes, porque hoje se celebra o cristianismo. Hoje nós estamos celebrando o dia em que Jesus se entrega por nós, ele morre numa cruz, é uma cruz violenta, uma morte cruel, uma morte violenta. Então, Sexta-feira da Paixão é um dia em que nós, católicos, guardamos esse dia. Tanto é que nós fazemos jejuns, nós fazemos a abstinência de carne vermelha, ou seja, controlando o nosso desejo pela carne, a nossa vontade de comer. Ou seja, isso significa que nós devemos estar sempre controlando o nosso lado que está sempre querendo pecar. Nós temos o lado que nos puxa para o bem e também o lado que nos puxa para o mal. Então, é uma forma de nós termos esse domínio. E hoje, como você bem disse, Sexta-feira da Paixão é um dia de nós celebrarmos. Celebrarmos, não é morte, hoje celebrarmos a salvação. Cristo morre para nos salvar, a redenção. Tanto é que hoje nós temos a celebração da cruz, o beijo da cruz. Não é que nós estamos adorando a cruz, mas nós estamos contemplando a cruz. Estamos adorando o Cristo, que ele, sim, deve ser adorado na cruz. Cruz que antes era um sinal de morte, sinal de condenação. Mas para nós, cristãos, não é um sinal de condenação. Agora não é. Agora é um sinal de salvação, de redenção. Porque foi na cruz que ele morreu para nos salvar. Ou seja, por que Cristo morreu na cruz? Para nos salvar. Então, a cruz não é um sinal de morte, de condenação, mas é um sinal de salvação. Porque se fosse um sinal de condenação, ele tinha morrido para nos condenar. E não foi isso. Foi uma morte livre. Ele se entregou livremente por obediência ao Pai e por amor à humanidade. Então, ele morreu para nos salvar. Então, algumas pessoas me perguntam, me questionam, por que eu uso uma cruz? Aqui tem uma cruz aqui, né? E a cruz, para mim, me faz recordar a salvação. Cristo, ele morreu para me salvar, para salvar a humanidade. Então, foi por mim que ele carregou aquela cruz, foi por mim que ele foi flagelado, foi por mim que ele foi coroado de espinhos, enfim. Então, é uma forma de eu não ter vergonha da minha fé. Tanto é que, antigamente, os cristãos faziam uma tatuagem aqui na testa, faziam a cruz na testa. Você vai dizer, olha, eu não tenho vergonha de ser cristão, de dizer que eu estou ligado a Cristo, Cristo que me salvou por meio da cruz. Porém, a gente não pode ficar focado somente em hoje. Hoje é um dia triste, de fato, um dia de reflexão, mas nós devemos estar atentos ao domingo, à Páscoa do Senhor, à Ressurreição. Está certo. Bom, voltando aí na sua palavra, você disse, e eu estou aqui falando em você, sem faltar a respeito aí, compadre. Eu acho que se eu tivesse cabelos bratos, seria senhor, né? Com certeza. Padre, mas aí, a hora que você fala em jejuar, não comer carne, um dia que as pessoas têm que abrir mão de seus desejos carnais, vamos dizer assim, e isso a gente percebe que já foi mais firme no passado. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe fazia isso aí de um modo muito rígido, né? Inclusive, não permitia que a gente ligasse uma música no dia de hoje, na Sexta-feira da Paixão, e a carne vermelha, então, nem se pensava em comê-la no dia de hoje. Mas já vemos que as coisas mudam, né? Com o passar dos anos, e muitas pessoas talvez não consideram esse jejum de uma maneira como a igreja o vê, né? E acabam, às vezes, até mesmo comendo a carne no dia de hoje. O senhor acha que isso é um motivo, assim, para se considerar que a humanidade está perdendo a fé ou é simplesmente uma mudança cultural, vamos dizer assim? Mossi, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, hoje é um dia que a gente faz o jejum de qualquer alimento e também faz a abstinência de carne vermelha. Mas, por exemplo, eu tenho condições de comer carne vermelha. Por mais cara que ela esteja, eu ainda tenho condição. Mas tem uma pessoa ali que ela passa o ano quase todo sem comer carne vermelha porque não tem condições. Então, o que eu devo fazer? Eu devo comprar, sim, carne vermelha, uma carne de gado, e dar para aquela família. E aquela família pode, sim, comer hoje, né? Ou seja, é uma caridade. O que nós não podemos é ser escravo dos nossos desejos. Por exemplo, tem pessoa que não come carne vermelha em dia nenhum e isso não faz falta. Então, a pessoa come muito frango, gosta muito de frango. Então, o que ela tem que fazer? Hoje, eu vou me abster do frango. Eu vou fazer esse sacrifício. A outra pessoa gosta muito de Coca-Cola, de cerveja, um exemplo, né? Ou seja, alguma coisa assim. Então, eu vou abster disso em respeito ao meu Senhor e Salvador. Ou seja, eu estou fazendo esse sacrifício, unindo esse meu sacrifício, que é pequeno, ao sacrifício de Jesus, que morreu por nós na cruz. Mas aí, faltando aquela pergunta que você faz, eu percebo que as pessoas, Moacir, elas estão querendo viver como elas bem entendem. Elas não querem mais ser obedientes à igreja. Elas querem que a igreja faça a vontade delas. Ah, porque a igreja tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que... Não, espera lá. A igreja, ela continua sendo igreja, com seus ensinamentos, com seus dogmas. Então, se você, que se diz católico, não obedece à igreja, é melhor você não ser católico. Porque não tem como você estar na igreja sendo contrário à igreja. A igreja, ela recomenda, não é obrigação, é recomenda. Ela recomenda aos seus fiéis. Aos infiéis, ela não recomenda. Então, se você é fiel, você vai ser obediente à igreja. Agora, se você não é fiel, você vai fazer o que você vai entender. Então, eu acho que é uma falta de fé, uma fé... Eu não digo que é uma falta de fé em Deus, mas é uma falta de fé na instituição que o próprio Cristo fundou. Ou seja, é como se a igreja estivesse errando. Muitos séculos a igreja faz isso, e, como você bem disse, eu fui criado assim também. Sexta-feira santa é um dia que não se varre a casa, é um dia que não se faz muito esforço, é um dia que você não corre, você caminha muito tranquilo, você não bate menino, tanto é que deixava peia para o sábado de aleluia. Ou seja, hoje é um dia de guarda, é um dia de reflexão, refletir. Ou seja, o Senhor Jesus, que é o meu Deus, morreu numa cruz. O que é que eu estou fazendo, digamos, para recompensar, para demonstrar uma gratidão a esse Deus, que se tornou tão pequeno ao ponto de se entregar por nós e morrer de uma forma muito cruel, de uma forma muito violenta e muito humilhante. Ou seja, é um dia de reflexão. E, infelizmente, hoje muitos estão nas farras. Hoje mesmo, eu fui em dois velórios, que aqui em Porto está uma morredeira de gente terrível pela Covid-19 e outras doenças naturais. Passando pelo centro aqui da Vila Nova, muitas lojas de materiais de construção abertas, ou seja, perderam a sensibilidade. Não sei se é cristão, porque pode ser evangélico, também pode ser católico. Mas, se é cristão, hoje é um dia de recolhimento. Não é um dia de pensar em lucro, não é um dia de estar querendo fazer a sua vontade própria e esquecer o essencial. Então, eu percebo isso mesmo, uma falta de fé e uma mudança social. As pessoas estão deixando para trás aquilo que é essencial. Infelizmente, estão descartando muitas coisas que são essenciais e que não são vistas como essenciais, infelizmente. Padre, nós já vimos que hoje, sexta-feira da Paixão, ao contrário de que alguns possam pensar, seria um dia de muitas celebrações, muitas missas acontecendo, mas, na verdade, não há missa no dia de hoje. Por que a igreja optou por não celebrar missas no dia de hoje? Primeiro, precisamos entender. O que é a missa? A missa, ela é o sacrifício. Na missa acontece a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Tanto é que, quando o padre consagra o pão e o vinho, ele diz, eis o mistério da nossa fé. Então, anunciamos a vossa morte, enquanto esperamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, salvador do mundo, salvai-nos vós que nos libertarmos pela cruz e ressurreição. Enfim, hoje, não se celebra a ressurreição de Jesus. Ou seja, não se celebra a missa. Hoje, se celebra a morte. Tanto é que, hoje, nós não celebramos a missa, que é a consagração do pão e do vinho. Então, ontem, nós celebramos a missa, de quinta-feira, e nessa missa, se nós tivéssemos, no tempo normal, ou seja, sem pandemia, nós teríamos consagrado bastante hostias, para que, hoje, os fiéis pudessem comungar. Porque, hoje, não se celebra a missa. Por quê? Porque é uma forma de nós, também, vivermos esse momento, estarmos ligados a Cristo. E nós não podemos deixar o Cristo morrendo lá, e nós abandonar Ele. Porque o que aconteceu foi isso, os discípulos abandonaram Jesus na cruz. E, hoje, se se celebra a missa, a igreja estaria sendo indiferente com o sofrimento de Cristo. Então, seria isso. Está certo. Bom, Padre, nós estamos nesse momento da pandemia, onde, realmente, tudo mudou. Na verdade, nós temos aí as igrejas praticamente vazias, com poucas celebrações. E como que estão, então, as igrejas? No dia de hoje, não tendo missa, mas tem esse momento, também, das três horas, onde tem aí a celebração, como o senhor disse, beijar a cruz, nesse momento. vai ser transmitido online? Como que os fiéis vão participar desse momento? Então, assim, como nós estamos nessa pandemia, é inviável nós estarmos com as portas abertas. Eu falo isso por mim, aqui da Paróquia Santos Reis. Tem alguns padres que acharam bem abrir a igreja com o número reduzido de pessoas. E eu não quis isso porque esse negócio de ficha ou senha privilegia uns e outros não. E tem muitas pessoas idosas que não têm acesso ao WhatsApp, para a gente estar colocando o nome lá, não têm acesso a essas coisas. Então, privilegia uns e outros não. Então, eu preferi não abrir a igreja. O fato é o seguinte, o fato é que nós estamos com as portas da igreja fechadas. Elas estão fechadas, mas nós estamos celebrando normalmente. E essas celebrações, elas são transmitidas pela rádio Porto FM 87.9, também pelo YouTube e Facebook da Paróquia Santos Reis. Então, neste dia, se fosse possível celebrar com as portas abertas, nós teríamos um número bem significativo de pessoas na celebração das 15 horas, que é um horário meio impróprio. É uma celebração que não tem uma grande participação dos fiéis. Mas quando nós temos alguma programação à noite, na sexta-feira à noite, as pessoas participam. Ou seja, é o tempo que as pessoas se recolhem mais. As pessoas ficam mais tementes a Deus na Semana Santa. Iniciando na quarta-feira de cinza, a quaresma todinha, a gente percebe uma participação maior dos fiéis. Mas depois que passa a Páscoa, muitos vão uma vez ou outra, e aí só Natal, e depois Padroeiro, e depois Semana Santa de novo. Tá certo. Bom, Padre, nosso tempo está chegando ao fim, e eu gostaria que o senhor falasse como, já comentou aqui um momento atrás, em relação à Páscoa. Nós estamos aí, igual eu disse, esse dia hoje de muita tristeza, mas logo vem a Páscoa, onde também a gente tem uma alegria no coração. E esse momento da Páscoa, então, é que realmente deve ser observado também, com muita atenção pelos fiéis. E eu gostaria que o senhor comentasse também o lado comercial, que disputa aí, esse momento de reflexão dos católicos, juntamente aí com a imagem do coelhinho da Páscoa, que, por vezes, até toma a frente, neste grande momento que é a Páscoa. Como que o senhor vê esse momento? Moacir, é interessante, porque o que move o mundo é o capitalismo, é o dinheiro, é bolsa que cai aqui, desvalores ali, etc. Nesse momento, de que essa celebração da Páscoa é a celebração mais importante do cristianismo, muito mais do que o Natal. Essa celebração que nós celebramos, a paixão, a morte e a ressurreição. São Paulo Apóstolo nos fala, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Seria íntimo ter fé. Então, hoje, sexta-feira da Paixão, nós comemos, deveríamos comer, pelo menos, comidas, ervas amargas. Nós temos a gueiroba, nós temos o giló, temos outras coisas que amarguem. Ou seja, nós estarmos unidos ao sofrimento de Cristo. Mas aí vem o domingo, a alegria. E aí, o que a gente quer? Comer coisa doce, coisa saborosa. Então, aí vem o chocolate. E aí, a Páscoa é cheia de símbolos. Ou seja, o colinho da Páscoa, o coelho em si, ele é muito fértil. Ele produz com muita facilidade, muito rápido. E aí, vem a questão da multiplicação. Cristo vem, ressuscita, porque ele é a vida que renova, que renasce, que transforma. Então, o que acontece é, é uma substituição, colocando o colinho da Páscoa, o ovo de chocolate, o ovo de Páscoa, no lugar de Jesus, que é o dono, é o principal dessa celebração. Então, o problema são os pais que educam mal os filhos. Porque poderiam dizer, olha, Páscoa é a passagem. Nós celebramos a passagem, nos faz recordar o Antigo Testamento, a passagem da terra da escravidão para a terra prometida, a passagem pelo Mar Vermelho. E aí, agora, a passagem da morte para a vida. Cristo morre, mas ele ressuscita. Só que aí, os pais esquecem desse significado e apenas focam no colinho da Páscoa, no ovo de chocolate. E aí, acontece que a Páscoa não é bem celebrada como deveria ter sido celebrada. Então, o que a gente percebe é o comércio, mais uma vez, querendo abafar, querendo sufocar, querendo até apagar o sentido real de celebrarmos a Páscoa. Tá certo. Então, daqui eu gostaria, então, para finalizar, que o senhor falasse para nós no domingo de Páscoa. O pessoal pode assistir através das redes sociais. Em que horário? Antes do domingo de Páscoa, amanhã nós temos a celebração da Virgília Pascal. Amanhã é a celebração mais importante. É a celebração em que nós vamos refletir, relembrar toda a ação divina na vida do homem. Desde a criação, Adão e Eva, desde as alianças que ele faz com o seu povo, a libertação do Egito para a Terra Prometida, enfim. Amanhã, a Virgília Pascal em que nós temos a benção do fogo novo, a água que é usada para batizar os que seriam batizados, digamos assim. Então, amanhã, nós temos celebração às sete e meia da noite, transmitida pelo Facebook e YouTube da Paróxia dos Reis. Você pode procurar lá e nos acompanhar e também pela Rádio Porto FM. No domingo, nós teremos missa de Páscoa às oito da manhã. Celebrando a Páscoa do Senhor, a Ressurreição. Então, está aí o nosso convite. Aqui na Santos Reis, nós estamos com as portas fechadas por enquanto. Isso é algo definido e não definitivo. E se você perguntar aos profissionais de saúde, perguntar se é a hora de abrir as igrejas, de abrir tudo, eles vão dizer não, não é a hora porque eles estão se esgotando, eles estão perdendo até a fé. Porque muitos muitos pacientes estão morrendo. aqui em Porto, o mês de março foi absurdo, foram quase cinquenta pessoas. Então, assim, nós precisamos nos sensibilizar que de casa nós podemos falar com Deus, porque as pessoas acham que é só na igreja que a gente pode falar com Deus. Mas, espera lá, se de casa Deus não ouve, na igreja também não vai ouvir, não. Então, esse é o momento, mais do que nunca, de nós ficarmos em casa, nos proteger, proteger quem nós amamos. E, para concluir, quero dizer que a ciência, ela não está errada. quantos anos de estudos, será que foi em vão esses estudos? Não, não foi em vão. Então, a ciência diz o quê? Que nós temos dois caminhos. A vacina, que ainda não tem para todos, e o isolamento, o distanciamento social. Pronto, esses dois caminhos. Então, se nós não temos a vacina, o que nos resta é esse distanciamento para que possamos, em breve, estarmos unidos. Está certo. Padre, agradeço demais a sua participação, realmente sempre muito bem esclarecedora e desejo ao senhor também aí um bom dia de reflexão nessa sexta-feira santa e a todos que nos assistem neste momento. Muito obrigado, então, por mais essa participação ao TVA Notícias. Eu que agradeço, Moacir, estou sempre à disposição e que Deus nos abençoe sempre e eu desejo a todos uma semana abençoada, aliás, uma sexta-feira santa, muito santa, muito abençoada e uma feliz e santa páscoa. Muito obrigado. Gente, então é isso aí, tivemos agora a participação do padre Alex, Alex Guimarães, da paróquia Santos Reis e realmente trouxe aí esses... Sobre esse dia de hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Nós vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta já para falar, inclusive, dos sorteios de brindes. É daqui a pouquinho. Oferecimento, RL copiadora e informática, tudo em um só lugar. Telefone três três meia três trinta e nove oito quatro. Ótica Araguaia, a sua ótica no Centrão de Porto Nacional. Telefone três três meia três três e quarenta e três. Tavares Colchão, nasceu para vender barato. Telefone três três meia três quatorze oito três. Brasil Móveis, móveis e eletrodomésticos. A loja que brilha o seu lar. Telefone três três meia três meia dois cinco nove. A econômica, sempre vendendo barato. Telefone três três meia três vinte e sete noventa. Ótica Reluz, a luz dos seus olhos. Telefone três três meia três quarenta e oito oito sete. Borracha central, tudo em mangueiras e conexões hidráulicas. Telefone nove oito quatro zero dois nove três dezesseis. E Zezinho Novidades, uma novidade atrás da outra. Telefone nove oito quatro vinte quarenta e três dezoito. Sustentabilidade é cuidar do meio ambiente para as próximas gerações, mas também é estimular o empreendedorismo, a inovação. É nisso que o Banco da Amazônia acredita e é isso que o Banco da Amazônia faz. Momento arquitetura e construção. Já pensou em planejar ou reformar sua cozinha? Isto é possível tanto para grandes espaços quanto para pequenos. Tenha sua cozinha customizada e ergonômica, feita para você. Esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura. Projetos arquitetônicos de interiores, urbanismo, paisagismo e complementares, maquete eletrônica e conta com assessoria, gerenciamento de projetos e obras. Esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura. Atenção para essa notícia. Você que nos assiste pela nossa página no Facebook e ainda não sintonizou a TVN Rede Meio Norte na sua TV. Sintonize agora o canal 29.1 na sua TV e acompanhe uma programação diferente. Notícias, esportes, entretenimento, tudo isso e muito mais você vê na TVN Rede Meio Norte no canal digital 29.1. E de segunda a sexta, ao meio-dia e às 19 horas, você tem as notícias da nossa cidade no TVN Notícias. O jornalismo sério e comprometido com a verdade, dando voz à comunidade portuense. Sintonize agora o canal 29.1 na sua TV aberta com antena comum digital. TVN canal 29.1, a voz dos portuenses. Vagunçaram o coreto, o coreto caiu, destamparam o buraco e a buiuna saiu. Vagunçaram o coreto, o coreto caiu, destamparam o buraco e a buiuna saiu. Cuidado com a buiuna que ela pode te pegar, pega daqui, pega de lá. Cuidado com a buiuna que... Olha só, em um dos momentos bem esperados aí durante toda essa semana, né, onde o pessoal que está nos assistindo aí sempre querendo participar do sorteio de brindes, está aqui comigo Carol, né, que é a pessoa que está patrocinando um ovo da Páscoa delicioso. Esse ovo da Páscoa, Carol, muito obrigado pela participação, pelo brinde que você está nos cedendo. Eu gostaria que você falasse como encontrar essas delícias aí na internet. Bom dia, né, pessoal? Primeiro lugar, Feliz Páscoa para todo mundo, né? Então, eu tenho uma página no Facebook, certo? Delícias da Duda Gourmet. Eu tenho uma página no Facebook, no Insta e o meu contato nas redes sociais, certo? WhatsApp, Insta e Face, certo? Como que... no Instagram, qual que é o endereço lá? Inclusive já está na tela, olha lá. Você, a sua página está na tela, tem vários modelos ali de ovo da Páscoa, Delícias da Duda Gourmet. Isso, lá você encontra o meu contato do WhatsApp também. Tem ali o WhatsApp, tem tudo, ali então é um cardápio, por ali a pessoa já faz o pedido. Sim, sim, ela me chama no WhatsApp e eu passo o cardápio com todos os valores, né, os recheios, cascas, confeites, eu passo o cardápio completo por lá também. Certo, e nesse momento agora da pandemia, muita gente comprando via internet, as vendas estão alavancadas, vamos dizer assim, nesse momento? Então, a gente passa por um momento bem difícil, né, Márcia? As coisas, todo mundo em casa, sem poder sair, né? E assim, o delivery está bem ativo. A gente tem muitas encomendas, a gente está fazendo entrega, né? Porque as pessoas não podem sair, né? Mas assim, as vendas estão bem, bem aquecidas, graças a Deus. Gente, vocês estão vendo aqui, vou pedir, Carol, chega mais perto da câmera ali, vamos ver esse pessoal ver bem os detalhes dessa delícia aí que você vai entregar hoje, olha só, fala o sabor desse chocolate de hoje. A nossa casca é de recheio, né? A nossa casca é de chocolate, o nosso recheio é de mousse de ninho com Nutella, tá? Nosso confeite é de muito brigadeiro com docinho de leite ninho e morango. Tá certo, tô vendo aqui que tem morangos também, frutas. Gente, isso aqui tá dando água na boca, que a gente vai partir logo pro sorteio aqui, que se não, acho que eu não vou aguentar, vou acabar pegando um pedaço desse ovo aqui. Olha só, nós tivemos sempre fazendo como vocês têm acompanhado aí, com esta caixinha que está lotada. São 71 pessoas que estão participando nesse momento. Quero aqui agradecer a participação de cada um de vocês que estão aí conosco, acreditando, né? A gente tá fazendo isso aqui como uma forma de brincadeira, né? Porque são brindes que a gente tá dando, não são de grandes valores, mas é de coração e saboroso. A gente quis, né, contar com a Carol aqui, da Delícias da Duda Gourmet, justamente porque esse momento da Páscoa, né, onde a gente sabe que muita gente tá querendo saborear um bom chocolate e, claro, aqui essa delícia que a Carol trouxe pra nós aqui vai agradar a quem ganhar aí esse seu brinde. Então, pra poder mexer, né, porque aqui tá impossível, eu vou jogar nessa caixinha que está vazia. vamos lá, colocar todos os nomes aqui e agora sim a gente pode, vamos devolver ali, vamos mexer aqui e a Carol que vai me ajudar a tirar aqui, Carol pode tirar um... Quem será o Felizade? Quem será que vai levar esse ovo da Páscoa hoje, da Delícias da Duda Gourmet, tá bom? Segura aqui, por favor. Vamos ver quem que ganhou. Quem ganhou mora no centro aqui da cidade de Porto Nacional, é uma menina, vamos lá, Gília Gabriele, tá vendo? Isso. Gília Gabriele, moradora do centro, é uma... deixa eu chegar mais perto pra você ver, Gília Gabriele, é uma letra que só eu quase entendo, né, que a gente faz aqui, mas Gília Gabriele, então, do centro, a Carol vai entrar em contato com você, a gente vai passar o seu número pra ela e ela vai combinar com você como que você vai receber esse ovo da Páscoa, né, pra degustar aí, dá pra mais de uma pessoa, né, se quiser passar pra frente pro namorado, eu acredito que não, é melhor ficar pra você mesmo. Carol, muito obrigado, tá, por confiar em nosso trabalho, por ceder este brinde, a gente sabe que realmente é feito de coração. Sim, com muito amor. Seu dia de hoje deve estar apertado, né? Um pouquinho. Muitas encomendas? Muito, graças a Deus. O pessoal tem gostado, então, do chocolate? Sim, sim. Gente, é isso aí, Delícias da Duda Gourmet, você encontra, então, no Instagram e você pode fazer lá, montar os pedidos de acordo com os sabores de preferência, né? Sim, a pessoa monta de acordo com as suas preferências. Sim, tá ótimo. Então, tá isso aí. Gília Gabriele, moradora do centro de Porto Nacional, foi a ganhadora, então, dessa delícia aqui, patrocinada pela Delícias da Duda Gourmet, que você encontra no Instagram. Muito obrigado, Carol. Obrigada. E a gente encontra você sempre por aqui, tá bom? Obrigada, você. Gente, é isso aí. Nós vamos, agora, então, falar de uma matéria e daqui a pouquinho a gente volta para sortear ainda, no dia de hoje, um brinde cedido pela Eletropaulo, que é um fone de ouvido com Bluetooth, coisa boa, coisa que todo mundo quer hoje em dia, sem fio, bom para você caminhar, malhar, daqui a pouquinho. Vamos ver, então, que tocantins, teve aí o triste número de 470 mortes durante este mês de março, batendo aí um recorde triste na história do Estado. Vamos ver. O tocantins registrou, entre o dia primeiro a 31 de março, o total de 470 óbitos por Covid-19, segundo dados disponíveis no portal Integra Saúde. Esta é a maior quantidade de mortes registrada em um período mensal desde o início da pandemia. Durante todo o mês, também ocorreram mais de 28,2 mil novos diagnósticos de coronavírus. O número de vítimas em março ainda pode aumentar, pois muitos casos acabam sendo confirmados dias após o óbito e só depois são publicados pela Secretaria de Estado da Saúde. Até o dia 23 de março, o Estado tinha 295 mortes por Covid-19, mas os números não pararam de subir e 60 óbitos foram confirmados em apenas dois dias. Este é o pior mês da pandemia no tocantins. Antes, o maior número de mortes em um mês por Covid-19 havia sido visto em agosto de 2020, quando 291 pessoas perderam a vida para a doença. Em fevereiro, o número de mortes tinha sido de 144. O próprio governo do Tocantins já admitiu que o sistema de saúde do Estado encontra-se em colapso. Desde o fim de fevereiro, as taxas de ocupação hospitalar para os leitos de UTI estão apresentando pequenas variações e ficando sempre próximos dos 90%. O painel que monitora os leitos no Tocantins informa que há vagas em algumas unidades, mas mesmo assim, segundo o próprio site do Estado, cerca de 70 pessoas aguardam por um leito de UTI. Na semana passada, a Fiocruz declarou que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da história. A fundação divulgou um boletim em que afirma que a pandemia ainda deve piorar em 23 estados e no Distrito Federal, inclusive no Tocantins. Gente, realmente um número altíssimo, quase 500 mortes somente no mês de março aqui no Tocantins. Por isso que a gente fala todos os dias e esperamos que todos possam fazer a sua parte, mantendo o distanciamento social, o uso da máscara que é obrigatório e claro também aquele uso do álcool em gel nas mãos, lavar as mãos a todo instante, tudo isso para que esses números caem. A gente não quer ver aí o Tocantins passando por esses números grandes agora em abril. Então o que a gente torce é para a queda deste número e para isso cada um precisa fazer a sua parte. Bom, vocês viram aí o sorteio também que nós fizemos aqui ao lado da Carol, que é essa menina carismática, né, que está aí trazendo para nós gentilmente esse ovo da Páscoa, que quem ganhou foi Júlia Gabriele, moradora do centro aqui de Porto Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai então fazer aqui o sorteio de um mais um brinde, dessa vez patrocinado pela Eletropaulo, que no centro da cidade tem de tudo para você em informática e celulares. Está querendo um bom celular? Vá na Eletropaulo e você vai encontrar ali toda a linha de celulares com ótimos preços. Eletropaulo aqui em Porto Nacional e também em Palmas. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Oferecimento, RL, copiadora e informática, tudo em um só lugar. Telefone três três meia três trinta e nove oito quatro. Ótica Araguaia, a sua ótica no Centrão de Porto Nacional. Telefone três três meia três três e quarenta e três. Tavares Colchão, nasceu para vender barato. Telefone três três meia três quatorze oito três. Brasil Móveis, móveis e eletrodomésticos, a loja que brilha o celular. Telefone três três meia três meia dois cinco nove. A econômica, sempre vendendo barato. Telefone três três meia três vinte e sete noventa. Ótica Reluz, a luz dos seus olhos. Telefone três três meia três quarenta e oito oito sete. Borracha central, tudo em mangueiras e conexões hidráulicas. Telefone nove oito quatro zero dois nove três dezesseis. E Zezinho Novidades, uma novidade atrás da outra. Telefone nove oito quatro vinte quarenta e três dezoito. Momento arquitetura e construção. Já pensou em planejar ou reformar sua área de lazer? Isto é possível tanto para grandes espaços quanto para pequenos. Tenha sua área de lazer customizada e planejada, feita para você. Esse é um oferecimento da sete nove sete estúdio de arquitetura. projetos arquitetônicos de interiores, urbanismo, paisagismo, complementares, maquete eletrônica e conta com assessoria, gerenciamento de projetos e obras. Esse é um oferecimento da sete nove sete estúdio de arquitetura. Conte com um serviço que ofereça o máximo em qualidade no lazer ou no trabalho. Internet com até quinientos mega e planos a partir de noventa e nove noventa. Você ainda leva o wi-fi prêmio com instalação grátis. Grude no sofá e assista as suas séries favoritas sem interrupções. Acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo. Ou ligue meia três 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 meia três vinte e dois vinte e sete ou nove oitenta e quatro vinte e dois três oitenta e dois. Infotel Fibra. Muito mais internet para você. Passarinho do Jalapã me revela alguns segredos Teus mistérios e magias, cante ao povo brasileiro Teus mistérios e magias, cante ao povo brasileiro E continuando a falar da sexta-feira, santa, nós vamos ver que também faz parte da tradição católica a substituição dos sinos, né? Por matracas no dia de hoje. Então os sinos não são badalados, né? Inclusive em alguns lugares, em alguns países, são até retirados aí os pêndulos dos sinos para que não ocorra aí o acidente, né? De badalar aí um sino no dia de hoje. E as matracas, já é uma tradição antiga também aí da igreja católica, no dia de hoje, amanhecem aí fazendo o barulho, né? Nas ruas das cidades. Em Tocantins, em Natividade, Arraias e outras cidades mais antigas, ainda mantém essa tradição e você vai ver como que aconteceu na manhã de hoje em Natividade. A tradição de não tocar os sinos das igrejas durante a Semana Santa surgiu no século VII. A igreja proibiu tocar os sinos em sinal de luto entre a quinta-feira santa e domingo de Páscoa. Nos ofícios e liturgias, mesmo os sininhos são substituídos, ou deveriam ser, por uma matraca. E é um instrumento muito antigo, constituído de madeira e ferro, que quando balançado pelas mãos, emite um som. Nas procissões e encenações externas às igrejas, ocorre o mesmo. Na Itália, na quinta-feira santa, em sinal de luto, os sinos das igrejas são amarrados, para que não toquem em hipótese alguma. Em outros lugares, os sinos perdem até os seus badalos, cuidadosamente retirados e guardados para o dia da ressurreição. Em natividade, no Tocantins, o som da matraca é ouvido pelas ruas. O som oco da matraca substitui a festividade dos sinos. Há alguns anos, é tocada por Firanciel Ribeiro Nunes. Este ano, a chuva o impediu de fazer todo o percurso costumeiro. Simone Camelo, moradora de natividade, conta que essa manhã, cedeu uma sombrinha e o chapéu para Firanciel, que parou e esperou a chuva afinar, para em seguida voltar a percorrer as ruas da cidade. Na sexta-feira da paixão, a matraca chora a morte do filho enviado por Deus, e ecoa um triste lamento de angústia. Segundo o sacristão de Arone, da paróquia de Santana, em São José dos Campos, a matraca é usada por lembrar sofrimento e sacrifício. A matraca é tocada no momento da consagração. Então, na hora que o padre eleva o cálice, contendo o vinho e a patena contendo o pão, aquela transubstanciação, onde vai transformar no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, naquele momento ali, se toca a matraca e não mais os sinos. Na quinta-feira santa, a igreja está florida, tem uns cânticos que elevam a nossa alma. E depois, a partir daquele momento, dentro do rito da Santa Missa, é tirado o brilho, e é nos apresentado o fosco, aquilo que não tem brilho. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus já está saindo, na quinta-feira santa, do Lava Pés, e já está saindo para que se cumprisse a profecia de que ele seria o Salvador do mundo. Teve uma determinada época em que as pessoas que tinham a lepra, elas usavam uma traca, avisando que, a certa distância, vinha alguém contaminado com a lepra. Bom, realmente uma belíssima tradição aí, a igreja católica, que tem muitas tradições, agora na atividade aí, mantendo essa secular. Agora, eu quero lembrar vocês sobre a loja econômica, que está fazendo aí promoção também, para essa semana da Páscoa. Vamos ver, nós temos inclusive um bannerzinho aí dela. Pode colocar no ar, por favor? Olha só, Feliz Páscoa! Apresente essa imagem e ganhe desconto de 30% à vista, né? Vale até o dia 3 do 4. Então, está valendo aí ainda. Corra lá na loja econômica e utilize essa imagem que você encontra no Instagram da loja econômica, né? Olha lá, a econômica você encontra no Instagram como aeconômica.porto.n, tá? Localize lá, faça o print dessa imagem e vá lá buscar o seu desconto. 10% do crediário dividido em até 12 vezes e 15% nos cartões de crédito dividido em até 10 vezes. À vista, 30% de desconto apresentando essa imagem na loja Aeconômica, uma promoção de Páscoa, que vai estar valendo. Amanhã vai estar aberto, você pode ir lá então e aproveitar esse desconto na loja Aeconômica. Aeconômica, muita coisa boa para se comprar e ainda com um desconto desse 30%, você não pode perder, ok? Entre no Instagram, procure pela loja Aeconômica Porto N, que você vai ver ali também outras promoções, inclusive podendo ganhar até mesmo ovo da Páscoa. Entre lá e confira. E também falar aí da churrascaria Espetos, que no dia de hoje está ali aberto também, tem aquele delicioso peixe assado para você comer no dia de hoje, sexta-feira santa, peixe assado na churrascaria Espetos e claro, vários outros pratos quentes e frios, super bem temperados. Então passe na churrascaria Espetos no dia de hoje, feriado, onde você pode comer ali uma deliciosa caranha assada, imperdível. Churrascaria Espetos, no finalzinho da rua Frederico Lemos, em Porto Nacional. Vamos ver agora que esta luta pela vinda de UTIs para Porto Nacional, o segundo aí o deputado professor Júnior Geldo PROS, esse pedido das UTIs já foi feito por ele há mais de um ano ali junto à Assembleia Legislativa do Tocantins. Um pedido que vem não só para Porto Nacional, mas para outras cidades também do interior do estado. O professor Júnior Geldo lembra também que aguarda aí o pagamento de verbas que ele mesmo destinou, de emendas parlamentares destinadas aí para o combate à pandemia também de Porto Nacional e outras cidades. Veja só a matéria sobre essas palavras do professor deputado Júnior Geldo. O deputado estadual professor Júnior Geldo PROS tem cobrado na Assembleia Legislativa do Tocantins e através de suas redes sociais por uma solução em relação à falta de UTIs no estado. Para o deputado, o poder público precisa promover uma ação que seja efetiva na solução da falta de UTIs e dar celeridade na vacinação em todo o estado. Júnior Geldo lembra que há mais de um ano vem solicitando UTIs para o município de Porto Nacional e outras cidades. O parlamentar também tem buscado o pagamento da emenda no valor de R$ 1.986.500,00, destinados para a saúde aos municípios de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Grupi e Palmas. A situação da saúde pública nos nossos municípios se agrava a cada dia. Há quase um ano solicitei a instalação de UTIs no município de Porto Nacional, a reestruturação do hospital regional. Direcionei a emenda de R$ 400 mil para o hospital regional de Porto Nacional, o que até hoje não foi pago. Paga, Carlesse. A população necessita desse recurso, que não vai resolver, mas pode amenizar a dor de muitas famílias que ali se encontram que necessitam desse hospital. Por que não a instalação também de UTIs no município de Dianópolis para desafogar a demanda que ocorre hoje sobre Porto Nacional e, consequentemente, sobre Palmas? Por que não promover a transparência do dinheiro da pandemia, como está sendo utilizado, o que foi utilizado, quanto foi utilizado? Nós, cidadãos, necessitamos das informações da transparência por parte do poder público. Precisamos da celeridade em relação à vacinação em todo o Estado. A saúde pública necessita ser melhor tratada e a população ser bem atendida. É para isso que pagamos impostos. Agora vamos aos nossos comerciais. No retorno, voltaremos então a fazer aqui o brinde no dia de hoje de um fone de ouvido com Bluetooth sem fio para você, um patrocínio da Eletropaula. E daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos. Um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa? Servimos diariamente aquela lasanha especial. Bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais. Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos. Atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. Conte com o serviço que ofereça o máximo em qualidade no lazer ou no trabalho. Internet com até 500 mega. E planos a partir de R$ 99,90. Você ainda leva o Wi-Fi Premium com instalação grátis. Grude no sofá e assista as suas séries favoritas sem interrupções. Acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo. Ou ligue 63-33-63-2227. Ou 984-22-382. Infotel Fibra. Muito mais internet para você. Mativo real, memória, nossos heróis, pais, filhos, história, família, ideal. Tocantins, tocantins. Gente forte, belo por vir. Tocantins, tocantins. Liberdade, trabalho, amor. Bom, e agora eu já volto de máscara justamente porque chegou a hora de mais um sorteio de brindes. E vamos ter a participação aqui do nosso amigo Vitor Lira, que está sempre aqui comigo, nosso editor. E vai fazer aqui o sorteio junto comigo. Eu quero mostrar para vocês o prêmio de hoje. Agora é esse fone de ouvido, olha só. Fone de ouvido sem fio, com Bluetooth. Ele é chamado Air Buds, um fone de ouvido que a galera aí que está curtindo as redes sociais, ouvindo música aí nos seus smartphones, vai adorar ganhar um brinde desse. É um patrocínio da Eletropaulo, que gentilmente cedeu para nós aqui esse brinde. Vitor, pode chegar para cá. Vitor já está aqui no ambiente comigo. Olha só, muito obrigado mais uma vez pela participação. Hoje nós mudamos, como vocês já viram aí no sorteio anterior. Tivemos que aumentar a nossa caixinha. 71 pessoas se inscreveram. Inclusive eu tenho aqui, eu estava com a anotação, onde que eu pus aquela anotação. Olha só, deixa eu tirar do bolso aqui. Quero agradecer a participação dos nossos telespectadores, que estão espalhados por toda Porto Nacional. Dessas 71 pessoas que se inscreveram para esse brinde de hoje, tivemos nomes aqui do setor Jardim Brasília, Irmã Idila, Aeroporto, Setor Fama, Novo Horizonte, Granville, do Centro, Imperial, Jardim Querido, Beira Rio, Praia Bela, Humuarama, Nova Capital, Setor Nacional, Vila Nova, Setor Municipal, Planalto, Brigadeiro, Pinheirópolis. O que dá aí a certeza que nós estamos chegando, viu, Vitor? Um trabalho em conjunto que fazemos aqui diariamente, chegando em todos os setores de Porto Nacional, região aí, vocês viram aqui, Pinheirópolis nos assistem ali. E claro, o pessoal está ligado com a gente também através da nossa página no Facebook aí, que chega de Palmas, chega de Luz e Mangas e todas as outras cidades aí, Tocantins, que nos acompanham diariamente. E a gente agradece aqui a participação e a audiência dada por vocês. Então vamos ao sorteio desse grande prêmio patrocinado pela Eletropaulo, né? Já mostrei pra vocês aqui, é um fone de ouvido Bluetooth, com Bluetooth da Multilaser, coisa boa. Essa semana a Eletropaulo esteve lá fazendo promoções também, né? Já está a semana pra pôr fora aí o estoque e realmente vendeu muito. E sobrou esse aqui pra nós, está garantido, esse aqui vai ser do sortudo que está aqui sendo balançada a cestinha. Vitor, então pode tirar um aí? Vamos lá? Olha o nome então de quem ganhou este Air Buds aqui. É um morador do setor Vila Nova. E quem ganhou foi Hilson Fernandes. Então, Hilson Fernandes, morador do setor Vila Nova. Está aí, dá pra ler rapidão, né? Escrita a mão que a gente faz aqui. Hilson Fernandes, morador do Vila Nova. Ganhou este belíssimo brinde aqui da Eletropaulo. E, claro, a gente vai entrar em contato com você e também com a ganhadora aí do Ovo da Páscoa. E vocês, então, vão poder retirar os seus brindes. Esse aqui, diretamente na loja Eletropaulo. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez. Então, está aí. Passamos a semana toda falando desses brindes e agora noticiamos. Então, vou voltar aqui a pegar. Dá licença. Acabei saindo da tela, né? Mas quem ganhou o Ovo da Páscoa foi Julia Gabriele, moradora do centro. E quem ganhou o fone de ouvido aqui com o Bluetooth foi Hilson Fernandes, do Vila Nova. A gente vai entrar em contato com vocês através do WhatsApp e colocar para vocês aí como que poderá ser retirado esses brindes. Quero aqui agradecer a participação de cada um de vocês. E como eu tenho dito, né? Esses nomes todos são anulados aqui durante o sorteio agora. Já não valerá para os próximos sorteios que iremos fazer. Mas quem quer participar, manda de novo aí. Se você já mandou, tem que mandar de novo para a gente. E agora com uma novidade. A gente quer saber também de onde, né? Qual o setor que você nos assiste e se é pela sua televisão ou se é pela nossa página no Facebook. Com isso a gente vai também pegando aqui, fazendo uma estatística, né? O pessoal que nos assiste e hoje a gente tem aí uma boa notícia de que grande parte de Porto Nacional nos dá preferência aqui nesse horário de meio-dia até as 13 horas. Pois fazemos um trabalho voltado para a nossa sociedade. Deixa eu tirar essa máscara, né, gente? Já estou sozinho aqui. O hábito de usar a máscara sempre que nos faz realmente necessária, né? Mas quero voltar então a dizer que realmente nós temos aí a grata satisfação em dizer que hoje somos líder de audiência nesse horário aí de meio-dia a uma hora da tarde, né? Com a programação local trazendo para vocês as notícias da cidade e do nosso estado. E claro, com muita seriedade, né? Sempre pautado na verdade e com isso estamos aí levando as notícias em primeira mão para vocês aqui moradores de Porto Nacional e de todo o nosso estado de Tocantins através da nossa página no Facebook. Quando a gente faz aqui as matérias solidárias, né? Nós já tivemos notícias vindas do sul de Minas, do Pará, do Ceará, do estado de São Paulo. Pessoas que já entraram em contato conosco pedindo para que fizéssemos matérias solicitando ajuda para eles. O que realmente nos deixa cheios de orgulho por saber que nossas matérias estão indo longe, circulando, né? Queremos sim fazer aí essas matérias, principalmente aí com a participação da Verônica Fontoura que está aí no nosso quadro, Nossa Gente, Nossas Histórias, né? E que realmente tem levado também aí a solidariedade a muitas famílias portuenses. Quero aqui agradecer de coração a todos vocês que estão participando conosco aqui desse sorteio de brindes e dizer que tem para todos, basta acreditar na sorte, ok? Gente, quero aqui me despedir de vocês dizendo que tem aí esse dia de muita reflexão, muita fé em Deus pois sabemos que precisamos mais do que nunca neste momento de ter muita fé, né? Que Deus possa nos livrar aí desta pandemia, que a gente possa realmente voltar a ter dias bons dias em que possamos aí conviver com nossos amigos, nossos familiares de uma maneira despreocupada mas para isso, no momento, nós temos que fazer a nossa parte e nos mantermos aí dentro das regras para eliminar o contágio pelo coronavírus. Fique em casa, é um fim de semana prolongado em razão desse feriado de hoje mas não é motivo para sair, para viajar, fazer festa é um momento de ficar em casa e esperar que tudo melhore para aí sim mais à frente a gente poder aí festejar junto com amigos e familiares, ok? Então a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser! Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos e você que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial bem como aquele saboroso peixe assado tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender e é claro, temos o mais variado churrasco da cidade com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar churrascaria Espetos atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos no centro de Porto Nacional telefone 3363-6971 Conte com um serviço que ofereça o máximo em qualidade no lazer ou no trabalho internet com até 500 mega e planos a partir de 99,90 você ainda leva o Wi-Fi Premium com instalação grátis grude no sofá e assista as suas séries favoritas sem interrupções acesse nosso site, selecione sua cidade e contrate agora mesmo ou ligue 633-63-2227 ou 984-22-382 Infotel Fibra muito mais internet para você momento arquitetura e construção já pensou em ter sua casa, cozinha ou área de lazer novos? tudo pensado e feito para você desfrute de tudo isto com conforto e planejamento esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura projetos arquitetônicos, de interiores, urbanismo, paisagismo e complementares maquete eletrônica e conta com assessoria, gerenciamento de projetos e obras esse é um oferecimento da 797 Estúdio de Arquitetura e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho